Por que eu faço essas coisas? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao meu canal, mais um vídeo aí E hoje um vídeo especial, dia de desafio Como eu tinha prometido no desafio das 10 mil calorias Caso aquele vídeo chegasse a 10 mil views Eu faria o desafio das 20 mil calorias Bom, muito obrigado, ele chegou Então hoje é o dia E como não tem nada que seja idiota o suficiente ao ponto de piorar Se esse vídeo chegar a 10 mil likes Eu vou fazer o desafio das 25 mil calorias E antes de começar com a Milance Eu só queria esclarecer uma coisa Pra muita gente que tem me perguntado Não, eu não sou mais vegano Eu parei com isso recentemente Por alguns motivos que eu vou tratar num outro vídeo Eu prometo que vai ser bem em breve Mas eu acho melhor separar as coisas Porque se eu for tratar nisso nesse vídeo A coisa vai ficar um pouco longa demais Porque já vai ser o dia todo comendo e tal Enfim, vamos pra cozinha Bom, nada melhor do que começar o dia com um bom café da manhã, certo? Ainda mais porque agora são 8h06 E vamos preparar aí o café da manhã rapidinho Isso aí Uma caixinha de sucrilhos Com um extra aqui Ao longo do dia eu vou colocando as calorias E enfim Só pra não precisar ficar o tempo todo atualizando Mas eu vou tentar ser o mais preciso possível ao longo do dia E ser um pouquinho mais conservador Leite dos campeões, né? Fica de backup isso aqui já E vamos turbinar um pouquinho Os sucrilhos, né? Uma Duas Três E foi Vamos colocar, né? Um pouquinho mais de alegria nos sucrilhos Sério, não tem como ser um café da manhã ruim quando você tem isso Eles colocam a embalagem Com mais embalagens Olha só que sensacional A outra metade fica aí pra depois Bom 8h13 Vamos começar o café da manhã aí Eu vou pedir licença por um minuto Que o café da manhã Que o café da manhã não é só isso Tem uma coisa ali no forno Que vai ficar, ó Aguardem Olha só, bicho Mais uma pizza aí Pra completar o café da manhã Então Daqui a pouquinho eu começo ela Intercalar um pouquinho, né? Doce e salgado Pra não enjoar muito Vamos aí Vamos aí Tchau 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 Mandando um cafezinho Pra ajudar a descer aí o café da manhã Foi uma boa refeição Não se preocupe, não tem açúcar não Bom, eu voltei, passaram algumas horas Desde o café da manhã Agora É exatamente uma hora da tarde Então eu tive umas boas horas Pra digerir aquilo tudo E eu pensei Que tipo de desafio é esse ridículo Que tem um monte de calorias Mas não tem McDonald's Então O almoço vai consistir aí Em um pacote de fritas Grandes O que que é isso aqui? Um triplo bacon Um extra chicken Um macduplo Um snack duplo E a sobremesa vem em parzinho Vão ser dois Kit Kats de pasta de amendoim Dois alfajores E duas barrinhas de chocolate Então Finalizando isso Eu provavelmente passo aí Dez mil calorias E pelo horário Uma hora Pelo horário eu vou estar bem no dia E eu acho que Acho que a gente vai conseguir Vamos ver O McDonald's tirou o Chicken McJr do cardápio Pra colocar o extra chicken Que é basicamente O Chicken McJr Com uma fatia de tomate no meio Brilhante O McDonald's had a farm E-I-E-I-O An old McDonald's had a farm E-I-E-I-O E-I-E-I-O With the Here and the There Here and There and Everywhere Old McDonald's had a farm E-I-E-I-O O Mi-15 Eu vou guardar Uma barra E um fajor Pra depois Por hora eu acho que chega Eu tô por volta das dez mil calorias Dia bom Dia bom Até daqui a pouco Aqueles momentos que você precisa basicamente Não ficar parado É isso aí Não Bom, eu acabei dormindo depois da última refeição Eu tava bem cheio e de certa forma abalado Então eu tô um pouco atrasado aí no tempo Agora são seis e trinta e seis Eu tô aí próximo das dez mil calorias Então tem bastante coisa pra comer ainda Mas a refeição de agora é um divisor de águas Eu tenho uma arma secreta E se eu conseguir Eu vou estar bem perto das vinte mil calorias Se eu não conseguir Vai ser uma decepção bem grande E... enfim Vamos aí Bom, a refeição aí Como vocês podem ver Ela é bem caloricamente densa Nutella Amendo cream Aquela barra de milca que sobrou do almoço Esses pães de cachorro quente São super calóricos Cada cinquenta gramas Tem quase trezentas calorias Então... Ele é bem calórico mesmo E amendoim, obviamente, também é super calórico Então... Vamos ver o que vai acontecer nessa refeição Eu tô confiante até Por que que a Nutella faz isso? Por que que eles não colocam um negocinho lá? Não tem lugar pra você puxar aqui Tem que ser esdrúxulo e furar o negócio Não tem lugar pra você Bom, a refeição tá pronta aqui 400 gramas de amendoim E mais essa porrada aqui De sanduíche de Nutella com pasta de amendoim Enfim, e a barra de óleo Vai ser louco 6,44 Vamos lá I am a dwarf and I'm digging a hole Diggy, diggy hole Diggy, diggy hole I am a dwarf and I'm digging a hole Diggy, diggy hole Diggy hole The sunlight will not reach as low Deep, deep in the high Never seen a bloom and glow Lost, but I'm so high Fill a glass and dance with me Stop your bellies at the beat Stumble home and fall asleep Dreaming in our mountain deep Born underground Clown inside a rocky moon The earth is our crane All the mountains shall become our two Faces on the... É muita comida É muito denso Nutella com amendoim É tipo Mascar concreto Desce Super pesado Eu vou dar um tempo nessa refeição aqui Vou deixar exatamente como tá Vou dar uma volta E daqui a pouco eu volto pra acabar com isso Eu prometo Realmente o desafio das 10 mil calorias não era tão difícil assim Meu Deus É muita comida Dessa vez é muita comida mesmo Que dia meus amigos Que dia Bom eu voltei Eu acabei me enrolando um pouquinho Agora são 8 horas e 5 minutos Então Passou aí Mais ou menos uma hora Enfim Eu precisava dar uma volta É muita comida Essa comida é bem densa Mas vamos aí né Eu não mexi em nada Deixei exatamente do jeito que tava aqui Então Vamos aí Eu não mexi em nada I am a dwarf and I'm digging a hole Diggy diggy hole, diggy diggy hole I am a dwarf and I'm digging a hole Diggy diggy hole, diggy diggy hole So, there is... Nossa, 8h16 Mais uma vez eu vou postergar a barra de Milka Na verdade eu pensei melhor no que eu vou comer na próxima refeição E ela vai ficar aí pro próximo rolê Não vai ser hoje, perdão Eu imagino que com isso falte em torno de 3 mil calorias E vai dar Vai dar Até daqui a pouco Música Bom, como você pode imaginar, eu tô bem empolgado pra acabar esse desafio E nada melhor do que comemorar, certo? Então um bolinho aí pra fechar Nessa coisinha aqui tem mais ou menos 3.200 calorias Então mais do que o suficiente pra fechar Eu não vou comer as velas Ok? E se eu for fazer um desejo pra que isso acabe logo Então vamos aí Bom, cá estamos nós onde tudo começou Pra finalizar aí o desafio Isso vai me deixar aí um pouco acima de 20 mil calorias Eu não vejo a hora de acabar Eu tô aí em cima do laço São 11 horas e 44 minutos Eu quero acabar antes da meia noite E eu acho que dá Eu tô confiante Apesar de tudo Eu acho que dá Até porque Junto com esse bolo Veio uma grande surpresa Dois brinquedinhos do Kinder Ovo Que eu ainda não sei o que é Enfim, talvez eu mostre no vídeo Talvez não Vamos aí Eu acho que dá 11h52 eu não acredito acabou o desafio das 20 mil calorias muito obrigado a todos vocês que viram o vídeo das 10 mil e tornaram esse dia possível eu não pretendo fugir da minha dieta de novo em breve eu tô ansioso pra voltar a comer comida de verdade e a princípio no Kinder Ovo eu ganhei o que parece ser uma Beyblade esquisita que eu não vou montar agora e um que já veio montado e estraga toda a experiência da coisa que é uma motinha sério que surpresa do Kinder Ovo que já vem montada perde toda a graça enfim muito obrigado a gente se vê aí nos próximos vídeos que eu acho que não vão ter muita comida não nada perto disso e é isso aí valeu e aí e aí